Filco PCX-15000, lançada em 2018, mas ainda é disponível para venda no varejo até a data deste vídeo. Dessa vez eu consegui adquirir uma Filco PCX-15000 e irei te apresentar ela, mostrar suas funções, mostrar suas especificações, mostrar como baixar o manual dela em PDF, irei te ensinar como tirar os acabamentos dos alto-falantes para limpeza, irei te mostrar como limpar a Filco PCX-15000 e mostrar quais produtos usar para a conservação dela, vou personalizar a minha para você ter ideias para personalizar a sua, irei te falar a minha opinião se a Filco PCX-15000 é boa, mas também irei te falar os pontos negativos dela, irei te falar a minha opinião se vale a pena ou não ainda comprar uma e mais ou menos quanto compensa pagar. Eu sou o Maicon Pimenta e se você interessou na Caixa Acústica Filco PCX-15000, fortaleça com seu like e vem comigo! Aprenda com o Peter Jordan, o criador do maior canal nerd do mundo, como fazer o seu canal no YouTube crescer e monetizar o suficiente para você viver de YouTube. Link na descrição! Bom, indo direto ao assunto, primeiro o top, apresentação da Caixa Acústica Filco PCX-15000. Ela possui 1,6m de altura, 36,50cm de largura e 35cm de profundidade, pesando 21,64kg. Conta com dois Subwoofers de 12 que possuem um jogo de LEDs, um tweeter tipo corneta com iluminação em LED em volta dele, possui duas alças de transporte em cada lado, duas rodinhas na parte de trás e dois pezinhos na parte da frente. Cantoneiras aqui na parte de cima, mas um espaço para celular ou tablet. Segundo o top, funções da Caixa Amplificada Filco PCX-15000. Começando pela função mais importante no meu ponto de vista, conexão Bluetooth 4.2, uma entrada USB, uma entrada de cartão de memória, duas entradas P10 para microfone e uma entrada de áudio RCA, rádio FM e segunda Filco 1500WRMS de potência. Terceiro tópico, Filco PCX-15000 especificações. Começando pelo visor que fica posicionado de forma angular no meio do painel da torre, mas para o final. Atrás dele tem o local para celular e tablet. A entrada USB e de cartão de memória. Esse botão liga e desliga o jogo de LEDs e alterna entre as suas cores. Esse coloca a caixa muda, independente de qual função ela esteja. Rx é para reforço nos graves. Rx são funções pré-programadas. Esses dois são para regular o agudo e esses dois para regular o grave. Esse botão é liga e desliga, mas alternância de funções. Aqui o desenho da marca, modelo e conexão Bluetooth. Esse botão rotacional é do volume. Esses dois são para avançar e retroceder rádios salvas e músicas. Já esse é para sintonizar manualmente estações de rádio e avançar músicas 10 de cada vez. Funções para os microfones. Esse é para selecionar a forma de reprodução das músicas. Aleatório, repetir pastas. Esse é para regular o volume do microfone e as duas entradas P10 de microfone. Aqui na parte de trás tem a entrada de áudio RCA, o plugue da antena FM, chave seletora de voltagem, chave principal liga e desliga, cabo de alimentação, essa placa de alumínio que eu não sei o nome, mas sei que é para não deixar ela sobreaquecer. E se você sabe o nome, por favor, me conte aqui nos comentários. Continuando, aqui mais embaixo tem a etiqueta da marca, modelo, voltagem e potência e o adesivo de certificação da Anatel. Quarto tópico, como baixar o manual da Philco PCX15000. Aqui é o seguinte, no próprio site da Philco tem duas opções, baixar o manual em PDF ou visualizar. Como não sei durante quanto tempo esse manual irá ficar disponível, eu te aconselho baixar ele. Quinto tópico, como limpar os alto-falantes da Philco PCX15000. Eu sou totalmente contra grades de proteção em mini-system e torre. Eu prefiro arrancar elas ou que já venha de fábrica sem. Mas no caso da Philco PCX15000, elas são tão simples de tirar que eu até gosto. Funciona assim, solte esses quatro parafusos aqui em cima, depois esses quatro aqui embaixo. Todos eles com a chave Philips. Que feito isso, é só tirar com muito cuidado com os fios dos LEDs. E agora, é só limpar. Eu prefiro primeiro com o pincel seco, macio e limpo, tirar o excesso de poeira e depois tirar o restante com um pano úmido, mas sem ficar esfregando o pano. Sexto tópico, como limpar e o que usar na Philco PCX15000. Assim como nos alto-falantes, tire o excesso de poeira com um pincel. Depois com pano úmido, tire o que sobrou de poeira e depois tanto no painel, laterais, partes de trás e aonde não é liso na parte da frente, passe cera revitalizadora de plástico. Já onde é liso e no visor, passe cera automotiva. E uma dica extra, aqui no visor, se estiver muito arranhado, passe uma fina camada de massa de polir que vai resolver. Sétimo tópico, dicas de personalização para a PCX15000. Aqui eu vou te mostrar o que eu achei que ia ficar legal de personalizar ela, mas não é uma rega, e sim uma dica, que aqui nos alto-falantes eu estou usando tinta de PVA fosca para artesanato. Já aqui nesses acabamentos eu estou usando friso automotivo. Dá uma olhada no antes e depois. E já aproveitando para agradecer o Marcelo, que foi quem teve a ideia original e me passou todas as dicas. Oitavo tópico, Philco PCX15000. É boa? Na minha opinião, ela é uma torre muito boa pelos seguintes pontos. A qualidade sonora dela é muito boa, principalmente os graves. A entrada USB que carrega celular, a entrada para cartão de memória, as duas opções de equalização manual, o botão rotacional do volume, as entradas de microfone, o jogo de LEDs, as alças de transporte, as rodinhas, os pezinhos, as cantoneiras, a entrada RCA de áudio, o cabo de alimentação soltar e o plugue da antena FM ser igual de TV são pontos muito positivos. Já os pontos negativos, pelo tamanho do painel, poderia ter mais botões, como o volume do microfone, que é muito pequeno. O visor, pelo tamanho destinado, poderia ser maior e com mais informações. O local para celular e tablet poderia ser maior devido ao espaço sobrando. Não ter opções de pular pastas e não ter controle é um ponto muito negativo. Os LEDs ligarem sozinhos toda vez que liga ela, eu não gosto. Faltou uma alça ou empunhadura aqui na parte de trás para ajudar no transporte dela. Faltou cantoneiras aqui na parte de baixo. Ela não ser bivolt automático também é um ponto negativo. E faltou uma saída de áudio RCA. E agora, que te falei a minha opinião, você concorda comigo? Acha que faltou alguma coisa sobre a Philco PCX 15000? Comente a sua opinião, pois eu tenho interesse em saber o seu ponto de vista. Indo agora para o nono tópico, ainda vale a pena comprar uma Philco PCX 15000? Na data deste vídeo, a mais barata nova está custando 1270 fora o frete. Já usada, a mais barata que achei foi R$ 800. Justamente o valor que paguei na minha. O que para mim é um ótimo valor pela sua qualidade, potência e funcionalidades. O que se compararmos com o valor dela nova, até uns R$ 900 eu acho que vale a pena pagar em uma unidade que esteja tão conservada. Uma minha. Então, se com essas dicas que te passei, você está pensando em comprar uma, vai em frente. Porque você vai gostar dela. E já aproveitando, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Eu sempre estou trazendo vídeos novos, assim como esse. E aproveitando ainda mais, confere esses outros vídeos meus sobre a Philco PCX 15000. Eu tenho certeza que você vai gostar.